Sexto motivo para não matizar. Acomodação do profissional. Profissional, vai lá, a pessoa vai lá, pô, tão fácil esse negócio de matizar, eu vou clarear aqui e depois é só matizar. E isso faz com que o profissional se acomode tanto que ele não se preocupa mais em chegar no tom certo, em chegar na matiz certa, em entregar a cor certa para o cliente. Por quê? Porque é só clarear, não. O cabeleireiro que faz loiro, ele pensa só na altura de tom que ele vai chegar. Não, pronto, chegou em 8, tira, vamos matizar, vamos matizar. Ele não se preocupa mais em fazer um trabalho artístico próximo à raiz. Por quê? Não, deixa manchar que depois é só vir e fazer o apagamento de raiz. ir lá e apagar a raiz com tonalizante. Eu lembro quando surgiu isso, né? Isso surgiu aí com os cabeleireiros das estrelas, né? Conversaram até, programa de televisão tinha, tinha... Eu já fui a cursos em que a galera ensinava. Ô, o que é esse negócio de apagar a raiz? É moderníssimo, é a última geração. Cara, a primeira vez que eu vi aquilo eu falei, Entendi. A pessoa não consegue fazer um bom trabalho, vai lá e apaga a raiz e lança moda. Então, assim, eu sou uma pessoa que defendo a profissão de cabeleireiro como uma profissão artística. E não de fazer gambiarra. Pra mim, matização e apagamento de raiz é gambiarra de quem não conseguiu chegar no ponto que deveria. Eu sou artista, eu me considero artista, eu tenho alunos artistas, em que a gente faz a arte na minúcia. Você sabe quanto tempo demora pra fazer uma obra artística? Demora um pouquinho mais. Por quê? Porque é muito minucioso. Só que, é a diferença entre uma pessoa que vai lá e joga um balde de tinta no quadro e tem que cobrar, sei lá, 10 reais no quadro, e um Leonardo da Vinci, por exemplo, ou um Monet, né? Um Monet que tem quadros que valem dezenas de milhões de dólares. Então, é a diferença do artista e do artesão, do artista e do profissional, que é até um termo engraçado que vem, que até é a Bia que criou esse termo, né? A Bia, pra quem não sabe, é minha esposa, que também é formada em artes plásticas e artes cênicas. Ela falou que no mundo das artes cênicas, eles chamavam, quando fazia alguma performance que não era, que não tinha um fundo artístico, era chamada de marmotagem. Então, eu não faço marmotagem, não ensino a fazer marmotagem, não ensino a fazer remendo. Eu até ensino, quando você tem conhecimento, matizar é teta, é tranquilo. Matizar é... não tem tempo ruim pra matizar. É muito simples. Mas, eu não quero matizar. E aconselho que você não matize, por quê? Porque aí você realmente tá passando do campo artesão, do campo marmotagem, do campo amador pro campo profissional. Pro campo topo, top. Então, um profissional realmente top, ele sabe lidar com matização, sabe? Mas, mais do que isso, ele não precisa de matização. Então, a acomodação do profissional é uma das partes mais terríveis, né? A pessoa para de buscar métodos e técnicas pra conseguir clarear mais em menos tempo. Para de ir atrás de como entregar a cor perfeita pra cliente sem precisar matizar. E eu sei que, né? Eu falo esse negócio de não matizar, de não apagar a raiz. A gente fala isso há 65 anos. Aqui, no meu salão. A gente nunca matizou. E eu falo isso quando surgiu essa história de matização em todo loiro. De fazer apagamento de raiz. Eu já falava isso. E agora eu sei que tem muita gente, muitos mentores, muitos professores, muitos profissionais aí, falando sobre não matização. Mas e aí? Existe uma técnica aprofundada e científica de como clarear mais? Como chegar no tom desejado? É isso que você precisa se perguntar também.